O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? O que 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 é isso? Obrigado. Vai jogando! Tem bola, mano! Tem bola! Volte! Aí é aqui um parolho! Aí é aqui um parolho! É fora, não fora, não fora! Vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Andar, andar! E aí, e aí, e aí, e aí? Tomei, e aí, e aí, e aí? Aaaaaaaaaaaah! Tomei, e aí! Tomei, e aí, e aí? Tomei, e aí, e aí, e aí? Vão bola! Vão tudo! Vê! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. Depois troca. Alguém aqui? Alguém aqui? Magneto! Vem! Voltura! Vai, vai, vai. Olha! Não está mais não. Está bem, está bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Passa. Oh, bom. Pai! Passou! Passa! Vem! Pai! Agora vai estar um pouco... Vai, vai, vai. Vai, vai. Pai! 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 Não, não, não. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Apenas a gente vai reclamar, a gente vai reclamar. Ah, hoje eu tava jogando. Eles a gente não tão na conta aqui. E aí, olha aí. Fui, olha aí. Olha aí, vai ficar a penata, não é? Apenas a gente vai reclamar porque... É bom 2, 3, 4. É bom 2, 3, 4. Então quem quer que saibê aqui? Apenas a gente está fazendo um toque de uma gente descer da vida. Boa volta! Boa, boa! Aranda, cara! Filha! Que corza da puta! Vai! 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 Ei! Coralho! Este não é? Boa, Jorge! Boa, Jorge! Se eu tivesse a tirar uma para a piscina... Ficava salando até que errava meu braço por cima... Verdade? No último jogo a se pegar a puta... Mano, no último jogo deram uma chapada acima... A поção! Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Bom dia o momento. Boa comida da jude... Boa! Boa esta, consulta já pe as simila-prote as pressionais Boa! Boa! P bowl! On vem o mercado do que a cada escape... E aí não quero um de orfim... Um vossinho aqui, né? Diga, o minuto. Porque chega a votar, porque tem torcida né? Certo, tá! Oi! É, é, é! Boa! 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 Ação, 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 ação. Ação, 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 ação. Ação, ação, ação. Ação, ação. 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 Ação.